Pronto galera, vamos lá filmar os 30 mil quilômetros. Comida tão boa e tanta fome e sede que estava hoje que eu nem lembrei de filmar. Quando eu lembrei já tinha comida. Tá relampiando, amanhã eu acho que eu vou lá na Chevrolet, terra do sol, atrás da lâmpada daqui que queimou. A lanterna traseira ele falou que não chegou ainda. Não tô a fim de olhar nem amanhã se as pedras feriam o carro aí, né? Pode ser que amanhã eu veja também. É um vídeo, né? Olhando esse arranhão, instalando a lanterna, o for kit do farol, né? Está com 29,971. Faltando menos de 30 quilômetros. Chegando em Baretama, 8,6. Ainda bem que tem o farol neblina, lembrei de ligar. E tem um fiapinho de LED, né? O filete. Quando pisca, tá ligado? E eu aí, como é que fica? Falta 13 quilômetros. Vamos chegar lá certinho? 30 mil quilômetros. Daqui a 13 quilômetros vai fechar 30 mil. Está aqui a 13 quilômetros. Assim que chegar lá, certinho? É. O meu já tá com 55, eu acho. É, na terra do sol. Vamos botar ela amanhã. É. Já tem um monte de buraquinho, viu pessoal? Buracão. Não pode chover, ó. Enquanto a gente veio, estava bonzinho. Mas eu comentei, né? Em Baretama tem. Para trás não tem, não. Daqui a duas semanas mesmo que chover mais ainda. O meu já tem 55, já. 55 mil rodadas. Eita que tem buraco. Devagar, sente mais, sabia? Ligeiro, não sente nada. Acima de 120, faz só aquele tuf tuf. Pronto. A 80 cai mesmo dentro do buraco. Falta 10, ó. 29, 9, 9, 0. Farol baixo queimado. Ó o Felipe aí. Falta 9 para fazer 30. Daqui vai deixar da falta 5. Será que não vai fazer 30 nesse vídeo? Quando o Paulo César veio aqui, eu acho que fez 29 redondo, não foi? Agora que rodou mil. Daquele dia que ele veio pra cá. Se eu não me engano, era 29 mil. Olha aí, Paulo César. Mil quilômetros daquele dia pra cá. Falta 5, ó. E aqui falta 6. É, vai dar certo. Vou deixar Jarará que vou pra casa ainda. Com medo, Zéus, tá aí? Não. Deixe. Deixe. Quando eu vim, quase não chegava lá. Na volta foi boa, viu? O motorzão é cheio direto. Tem espaço, ar-condicionado. Quando eu botar os pneus, o farol aqui e o traseiro, vai ficar só aquela questão, a terceira vez que eu falo, né? Só aquela questão, quando eu tô pisando o freio, ela treme. É, aí galera, chegamos praticamente. Essa descida aqui já é aquela que eu vi na bis, que eu coloquei 108 nela. 108 quilômetros. Eu coloquei na bis aqui descendo. Falta 4 aqui no computador de bordo. Parece uma foto também no iPhone, né? Tá gostando do vídeo? Esse foi mais uma saga. Uma bela viagem com a S10 High Country vermelha 2017. Comeu a seriguela, tomar banho, dormir. Chegamos à cidade dos ETs, como disse a encrenca aqui. Cidade da pedra da galinha choca, dos monólitos. Apenas 6 mil quilômetros de Nova York. A gente tem que guardar aí. Tem. Falta 2 km. 30 mil quilômetros. Falta 2 quilômetros. Assim que chegar em casa, viu? Olha. 29,999. 9x9 aí o ciclismo uma águazinha de coco caia bem uma água de coco cairia bem vou ver se tem lá no trailer aí fechou agora, em frente ao liceu deixa eu só tirar essa foto aqui pai 30 mil agora? 30 mil quilômetros só tirar essa foto aqui que ego parou o carro no terreiro de casa no terreiro no terreiro? parou o carro no terreiro de casa foi? aí galera, 30 mil quilômetros e 7% de bateria e 15 minutos de cartão de memória deu show o cartão de memória viu? enchi o primeiro aqui o primeiro que eu recebi do César Gomes 30 mil quilômetros 30 mil quilômetros galera obrigado aí Neto Correia Bruno, Aurí Abreu Paulo César Alcubo Alexandre Alquadrado quem mais? todo mundo aí né? obrigado por ter assistido obrigado meu Deus valeu, deu certo né véi? tchau tchau pessoal, valeu tchau